Me sinto honrado em estar hoje aqui a participar desse belo evento dia 18 com os melhores aí do mundo das artes marciais Agora estou com 7x7 vou lutar 70 Cafu, bem venido a Bolívia quais são as expectativas para a pelea? Bom, eu estou bem condicionado eu contei com o apoio ainda dessa pátria linda que é a Bolívia são todos me apoiando Que títulos tem? Sou campeão de diversos eventos de MMA no Brasil como Xoto, Storm Samurai Rio Heroes, entre outros Sou dono hoje de 5 cinturões de kickbox e de MMA Já tem dois combates aqui em Santa Cruz Tinha o título do torneio internacional IP MMA 7 e 8 como campeão em categoria 70 kg a qual se ganou a Carlos Bazan Nós sabemos que ele é um luchador de piso Patrick também domina o piso então nós vamos fazer uma boa luta Ele está com 7x4 tem que chegar a 70 kg Queremos dizer que 50 bolivianos é o costo das entradas O coliseu vai estar aberto a partir das 5 de la tarde para começar com as peleas amateur vão ser 8 peleas estamos por confirmar uma mais mas até agora temos confirmadas 8 peleas profissionales 5 peleas amateur Com o coliseu Legenda por Sônia Ruiz Obrigado.